Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara, eu já conheço teu sorriso lendo teu olhar E o sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso Sim, e amo mesmo, dá ruim pra disfarçar Entre nós dois, não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos, no vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso, meio na contramão E quando eu fiz o que esqueço, eu não esqueci nada Só vocês! E quando eu falo que eu fujo, eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso teu futuro Você gosta de pegar uma pegada meio black, esse meio som, né? Não, não é não E a Chira Não é que eu queira E aí